Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando sobra, quando faz frio No outro plano te devoraria a tal Caetano, a Leona do Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Vez a viola que já fez os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero medo é viver Pra esperar, esperar E devorar você Que eu quero medo é viver Pra esperar, esperar E devorar você Que eu quero medo é viver Pra esperar, esperar E devorar você Eu quero me deviver pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais vêm confundindo a cabeça aos pés Mas pro medo eu te devoro Teu olhar não me diga exato quem tu és Mas assim eu te devoro Te devoraria qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano eu te devoraria tal Caetano, a Leona, o DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Bialaxa, fez os dinossauros Sem pesar nem nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Eu quero mesmo, para esperar você Eu quero mesmo, para esperar e devorar você Legenda Adriana Zanotto És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo Contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estripilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho Definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Tempo, 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 tempo Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Se é muito coisa, cuida e muda a vida Não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa O tempo da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Moço, moço, pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida E se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Moço, moço, moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida E se não chega a morte Nós arrastamos E se não passa a vida Eu penso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Há meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me hudir Eu vou te julgar Num pano de guardar confetes Eu vou te julgar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona Boa normal de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's um lover, baby Freud explica Não vou me sujar Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular Não mais Estou indo embora 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 Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos me guiam Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me guiam dentro da escuridão Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos me amaram Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Música Música O soló, o soló, o soló Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você disse que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucarteira de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse, disse, dá ou não Oh, baby Você está lá dentro de mim Você está lá dentro de mim Eu amo você Eu amo você Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Que eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também E que eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer Que é impossível o humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei que você vai rir da minha cara Eu já conheço o teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Não lembra de nada Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Ainda que já combinamos No vão das coisas Que a gente disse Não cabe mais Sermos somente amigos E quando eu falo Que eu já nem quero A frase fica pelo abenço Vem na conta do amor E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada Eu não esqueci nada Eu me aproximo Para dizer Se eu esqueço Vem na vida assim E assim O mais É Que eu E atravesso O teu futuro Faço Das lembranças Um lugar seguro Um lugar seguro Vira, reviver, passarei o passado Vira, sempre, sempre, sempre Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te interar Pra não dizer de novo sempre a mesma coisa Falar, só me falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas mentais Você conhece o meu sorriso e o meu lugar Meu sorriso é só desface E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo eu me abrocio mais Faço o quê? Te prender difícil Vem! Eu já não sei o que é 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 O lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Eu nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na sua vida Eu já não sei o que é Eu já não sei o que é Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Longe da felicidade, todas as suas luzes Te desejo como ao ar, mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheikis arabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo O elo com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo O elo com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh, minha honey baby Oh, minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo O elo com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh, minha honey baby Oh, minha honey baby Honey baby Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão à flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão à flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão à flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide E ando tão à flor da pele E se ouve ou vir End seulement 4 sem dor da pele E se ouve ou nem我 E se ouve ou não tem você Esnione E se ouve ou名vo Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensinar Tudo mais Pura rotina já Tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa A dovo Da natureza Tudo mais Pura beleza já A luz do grande prazer É irremediável Quando o grito do prazer A soltar o ar Ele é o mar O luar Estrela No mar Que o sacanelão Que sabe Virar A fúria Desde o trono Virar Rapida O sonho Até gerar o som Como querer Traitanear O que há de bom O luar Estrela No mar Que sabe Que sabe O que há A fúria Desde o trono Virar Rapida O sonho Até gerar o som Como querer Traitanear O que há de bom Pai e mãe Por divina Coração Desejo Desejo ensinar Tudo mais Pura rotina Já Pagarei seu nome Pra poder Falar de amor Minha princesa A louvor Da natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz do grande prazer É irremediável Adeu Quando o grito do prazer A soltar o ar É melhor O luar Estrela No ar O sol Que sabe O dia A fúria Desde o trono Virar Lapida O sonho Até gerar o som Como querer Traitanear O que há de bom Voar Estrela No ar O sol Que sabe O dia A fúria Desde o trono Virar Lapida O sonho Até gerar o som Como querer Traitanear O que há de bom Voar 1 4 4 3 3 4 4 4 5 4 6 7 7 7 8 9 9 10 9 Amém. Amém. Meu riso é seu, eu estou riqueada Hoje não ligo a TV nem mesmo pra ver Bial Não vou sair Se ligarem não estou Amanhã que vem Nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém A me pedir um favor Eu não sei Tá difícil ser Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer Mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça Sofrer mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer Passa a nuvem negra Não sabe parar De crescer e doer Passa a nuvem negra E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer Passa a nuvem negra De tantos desenganos De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz Também depois De varar madrugada Esperando por nada Esperando por nada De arrastar-me no chão De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor E de ser melhor E de ser melhor E de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois Depois De aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Tem de ser feliz Também depois Tem de ser feliz Também depois Constraí sua voz E te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais Demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você E mexe na minha vida E mexe na minha vida E mexe na minha vida Você muda de sonho Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você Se pra você Quer estar perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Eu sei que o que aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudou a vida Tudo mudou a vida Tudo mudou e vi Viver o que eu ganhei E eu só sei que há-me Eu só sei que há-me Aaah me Que há-me Que há-me Que há-me Que há-me Será saber Que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz Que o destino não quis De ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi O seu amor na poeira Poeira Mostra na beleza fria de Maria Que o meu jardim da vida Dessecou e morreu No pé que brotou Maria De Margarida nasceu Que o meu jardim da vida Dessecou e morreu No pé que brotou Maria De Margarida nasceu No pé que brotou Maria De Margarida nasceu No pé que brotou Maria 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 Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. E... 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 E...